E aí, gente? Ontem eu assisti o Brinquedo Assassino, Tio Display, o de 2019, né? Que eu pensei, bah, vai ser show e tal, mas quando eu comecei a ver, vi o trailer, pensei, meu Deus, o que fizeram com o Chuck, né? Começa um cara falando meio que como no Chuck 2, que eles começam a produzir de novo, o Chuck, não sei o que, aquela fábrica, mais ou menos aquilo, só que o nome do Chuck é Buddy. Eu fiquei pensando, ué, cadê o Chuck, né? Daí acontece várias coisas idiotas e eles mostram, eu não gosto de filmes assim, se tu gosta, que bom, mas eu não gosto de filmes que eles querem inserir a tecnologia em tudo, quiseram fazer tipo um Chuck na internet, assim, porque daí ele tinha uma conexão com as telas, ele tinha como se fosse uma smart, uma TV smart, era o Chuck, o Buddy, no caso. E acontece várias coisas idiotas, assim, e daí eles conectam na TV, gravam o que tu fala, gravam não sei o que, não sei o que. E não é a mesma história, assim, que um espírito maligno, que era do Charles Lee, o Ray, se apoderou do Chuck, não. É só porque o brinquedo era criado de um jeito bem inteligente, é um robozinho, praticamente. Só que daí um cara fica brabo e liga o modo de violência. Eu achei, assim, absurdamente idiota. E daí ele vai pro Andy, daí começa. Ele vai pro Andy, o Andy é um guri grande já, não é uma criança. É, tipo, tudo padrão de agora, 2019 mesmo, não é um filme, né? Tá, eu até entendo, assim, que eles quiseram mostrar que realmente a gente, né, evoluiu bastante. Desde os anos 80 dos filmes do Chuck até agora. Mas, é complicado querer remexer, ainda mais pra mim, assim, que eu sou trifã do Chuck, né? E querer mexer nisso, querer desmitir, ai, sei lá, querer mudar tudo que é o Chuck, na real. Daí, acontece que ele muda ali a trava de segurança e tal, vai pro Andy, e o Andy não gosta. Daí, ele acha que ele já é muito grande pra brincar com o Chuck. Daí, acontece algumas coisas, daí ele bota um outro nome nele, mas ele diz que não, o nome dele é Chuck. Porque ele tem meio que uma vida própria, mas não é um espírito possuindo o boneco, que nem no filme original. É tudo tecnológico. Daí, acontece várias coisas, e o Chuck, no caso, se revolta com todo mundo que enche o saco do Andy. O Andy fala, ai, não gosto dessa pessoa, o Chuck vai lá, mata, porque ele viu um filme junto com o Andy, e aprendeu a como matar. Então, eu penso assim, não tem comparação com os filmes antigos do Chuck, porque não tem nada a ver, não tem nada parecido. É só os nomes dos personagens mesmo, porque é ridículo. Não, realmente assim, é um filme bem idiota. E daí, acontece assim, uma coisa atrás da outra, uma merda atrás da outra, e no final, sabe, não tem aquela coisa de terror. Terror é tu saber que o boneco vai matar quem o Andy tá falando que não gosta. Daí, ele vai matando uma pessoa, uma por uma, uma por uma, e como ele se conecta nas redes e coisa e tal, ele se conecta no celular, no carro inteligente que a pessoa tem. Ai, meio que perdeu completamente o senso, assim, a única parte que é parecida com a do Chuck mesmo, a antiga, é quando ele pega a faca. Que daí fizeram meio que uma cena assim, meio tipo, ai, vai pegar a faca. Só isso. Não tem nada, assim, nada a ver. Porque também mudaram, claro, como fizeram assim, tecnológico, eles não fizeram um brinquedinho de criança como é o Chuck de verdade, né, fizeram uma coisa mais, assim, pra um pessoal de 10, 15 anos e não pra crianças mesmo. Só que é estranho, sabe, é estranho, porque eles realmente mudaram tudo. Não tem como chamar de remake, não tem, porque eles mudaram completamente o sentido do filme. Cemitério Maldito, pelo menos eles seguiram uma ordem ali. Mas não tem como, o Chuck, assim, realmente não tem como. Eu fiquei olhando e pensei, nossa, o que é que eu tô fazendo? Porque realmente, assim, é muito ruim, o texto, o roteiro, tudo é muito ruim. Eu não sei o que que tá acontecendo, que eles não tão conseguindo produzir filmes bons hoje em dia. Tá muito raro eles, sabe, fazer um que vale a pena, assim. Ainda mais esses remakes, assim, tá só dando merda. Eu acho que tá na hora de parar, né. Mas tá aí o que eu acho desse filme de 2019. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.